Olá, boa noite, um abraço especial a você ligado na TV Santos Piauí, estamos ao vivo para mais um Mesa Redonda. No programa de hoje você vai conferir tudo sobre o esporte e o futebol piauiense em geral. Destacando a abertura do Campeonato Piauiense, hoje teve sua data modificada. A Federação de Futebol do Piauí agora há pouco soltou uma nota onde a estreia do Campeonato Piauiense entre Autos e Flamengo não irá mais acontecer no sábado lá no Estádio Felipão e sim passou para a cidade de Piripiri na Arena Etacoatiara. Daqui a pouquinho vamos tentar conversar com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará, para ele falar conosco sobre essa mudança do jogo entre Autos e a equipe do Flamengo. Tudo indica que foram e estão sendo as fortes chuvas que estão caindo no estado do Piauí, assim como aconteceu ontem lá na cidade de Picos, onde o treino da sociedade das partidas de Picos teve que ser cancelado, teve que ser adiado porque as chuvas foram muito fortes e, claro, não teve condições lá no estádio Evilde Nunes. Vamos destacar também o amistoso do Flamengo, o mete treino, amistoso não, o mete treino contra o Sub-19, foi uma goleada e tanta, mas o que menos interessou foi o placar para o técnico Aníbal Lemus, para ele o que interessou foi ver a sua equipe e a formação do time que deverá ser o titular no jogo contra a equipe do Autos lá na Arena Etacoatiara, na cidade de Piripiri. Portanto, o Mesa Redonda já está no ar, em nome da G3 Telecom, conectando o Telezina, da Ribeira Eletromóveis, na cidade de Autos, vendendo para todo o Brasil, e também da Multifísio Clínica de Fisioterapia Porco e Companhia, o melhor porco da cidade, refrigás e refrigeração há mais de 30 anos, fazendo o seu clima, e também da Remaf, Vivo Med e Drogarias Barbosa. O nosso Mesa Redonda está no ar, levando para você tudo sobre o esporte e o futebol piauiense em geral. E daqui a pouquinho também tudo sobre as transmissões do Campeonato Piauiense, como a gente já vinha dizendo desde a última sexta-feira, e durante essa semana, a TV Cidade Verde vai transmitir o Campeonato Piauiense, e a TV Santos também. Então, essa é a boa notícia, a TV Santos Piauí já transmite domingo, a partir das 15h30, você já acompanha Autos e Flamengo, direto da Arena Itacoatiara, você vai acompanhar aqui na TV Santos Piauí, com imagens, tá certo? Com imagens, toda a equipe da TV Santos Piauí vai estar na cidade de Piripiri, para a cobertura desse jogão entre Autos e Flamengo, na abertura do Campeonato Piauiense. A TV Santos Piauí também vai transmitir os jogos do Campeonato Piauiense 2021. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço. Ao Félix Averian, tá ligado conosco? Ao Sérgio Serqueira, também tá ligado conosco? O Regis, melhor dizendo, Serqueira, tá ligado conosco? Grande Regis, um abração, obrigado pela tua audiência. E o Jefferson Fernandes diz, olha, boa noite, CD Santos, ligados na TV Santos aqui em Brasília. Pô, show de bola, brigadão. Lembrando aí, a TV Santos Piauí transmite Flamengo e Autos do Campeonato Piauiense. E amanhã estaremos também ao vivo, a partir das oito horas da manhã, direto do Complexo Joca Claudino, para a apresentação do elenco do Fluminense para a temporada. O Félix Averian tá ligado conosco, o grande Marisvaldo Ribeiro também tá ligado no nosso, da nossa mesa redonda aqui na TV Santos Piauí. Daqui a pouquinho vamos abrir os temas para que nós possamos discutir, principalmente essa situação, né, das chuvas que acontecem em todo o estado do Piauí. Chuva sempre é bem-vinda para trazer a boa agricultura, para ver se os preços dos alimentos baixos, né, que é um negocinho complicado, tá certo? E assim está atrapalhando também os campos, que não tem uma drenagem tão boa assim. E aí a Federação de Futebol do Piauí se vê na obrigação de mudar os locais dos jogos, como vai acontecer no próximo final de semana, ao invés do jogo Altos e Flamengo acontecer em Altos, vai acontecer na cidade de Piripiri, Piripiri que também vai receber o jogo entre 4 de julho e Fluminense. E aí o Campeonato Piauiense já começa, tem jogo também no sábado, no sábado a bola vai rolar, abrindo a temporada para Parnaíbe Sociedade Esportiva de Picos. Ainda hoje, aqui no Mesa Redonda, os nossos comentaristas, Júlio Costa, Gilmar Silva e Jota Araújo, comentando e falando sobre o assunto. Eu vou conversar também com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará, um bate-papo com o técnico do Flamengo, Aníbal Lemos, e com o coordenador do Fluminense, Vicente Medeiros, ele que vai falar dos preparativos do Fluminense para o dia de amanhã, onde vai apresentar o uniforme, nova logomarca do Fluminense e todo o elenco, 30 jogadores que já estão inscritos para disputarem o Campeonato Piauiense de 2021. O Fluminense, como todos já sabem, vem em busca de um calendário, né galera? Vem em busca de uma Série D, em busca de uma Copa do Nordeste e em busca também de uma Copa do Brasil. Campeonato Piauiense de 2021 promete. promete ser um dos melhores campeonatos que o torcedor já viu. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Robert Mendes, está ligado conosco. Grande Robert, prazerzão meu amigo, feliz ano novo para você e toda a sua família. Obrigado aí pela tua audiência aqui ligado no nosso programa. Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato aqui com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, o Robert Brau Carcará, para ele falar conosco e falar sobre essa situação do Campeonato Piauiense, que quando começa no inverno sempre dá trabalho em relação à situação dos nossos gramados, mas ainda bem que a Federação já achou ali um espaço na cidade de Periperi para que o Altos possa jogar contra a equipe do Flamengo na temporada de 2021. Abrindo assim, o torcedor do Jacaré e o torcedor do Flamengo vão poder acompanhar esse jogo através da TV Santos Piauí e a boa notícia é que a TV Cidade Verde também vai transmitir os jogos do Campeonato Piauiense, já começando com o jogo entre Parnaíba e Sociedade Esportiva de Picos, jogo que abre o Campeonato Piauiense de 2021. O Campeonato, vale lembrar, galera, para quem não sabe, dá vaga para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste e para o Campeonato Brasileiro da Série D. São grandes competições que os nossos clubes sempre vêm atrás em busca dessas competições para que possa chegar a uma Série C, como o Altos chegou, e quem sabe amanhã uma Série B e até chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro, porque chegando nessas divisões superiores, com certeza, vai ter uma outra visibilidade, não só no poder público, mas principalmente no poder privado, para dar melhorias aos nossos estádios e dar melhorias também, melhores condições aos clubes do futebol piauiense, e dar uma outra visibilidade ao nosso futebol. Então, vamos ficar na torcida para que tudo isso pode acontecer. Não deu ainda para falar com o Roberto Brau Carcará? Então, deixa eu ir direto para o Vicente Medeiros, ele que é o diretor do Fluminense do Piauí, vai falar conosco sobre essa abertura, de forma oficial, para que o torcedor possa conhecer. Aqui, o presidente está ligando para nós. Ah, sim, deixa eu... Deixa eu conversar com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Roberto Brau Carcará. Presidente, estamos ao vivo aqui na TV Santos Piauí, no nosso programa Mesa Redonda. Deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse dessa abertura do Campeonato Piauiense, o jogo sai de altos para a cidade de Piripiri. Tudo dentro do esperado, tudo dentro da expectativa. Presidente, boa noite. Boa noite, Silvio. A gente, no começo de competição, no meio de janeiro, a gente sabe que todos os anos tem esse problema, né? A gente fica aqui a mecer da chuva, de quando elas vão, às vezes é com muita intensidade, e infelizmente, com chuva muito, eu não estou em campo que isso tem estrutura, né? Foi assim, o presidente do Brasil nos ligou para a gente dar uma olhada nos pratos, que estava a chuva, que caíram esses dois dias, deixaram o campo, não está, nós fomos lá realmente em 500 pontos de jogo, então tínhamos que, novamente, procurar outro campo para o lado de jogar. Até mesmo, porque o alto, os outros, eles vão ter, agora está com força, vamos ter a conta do Nordeste, mas na hora que começar a conta do Nordeste, eles vão ter dificuldade, né? As datas ficam de carta para o próximo jogo deles. Então nós tínhamos que correr aqui hoje, mas graças a Deus, agradecendo a Prefeitura de Piripireira, que tem sido a Prefeitura do jogo, que gentilmente nos colocou no estádio de punição, o jogo de manhã, terminense, e 4 de junho, e às 15h45, às 15h45, o jogo entre altos e os equipamentos. Presidente, uma boa notícia para o futebol piauiense, hoje a Federação realmente assinou o contrato e a TV Cidade Verde transmite o Campeonato Piauiense de 2021. Pois é, a gente vinha conversando com a TV Cidade Verde desde o começo do ano, a TV Cidade Verde é a parceira da Federação, com todas as outras que falar de anos, a gente sempre está fazendo as nossas composições de base para a TV, e o Cidade Verde e a TV Cidade Verde demonstrou um projeto, muito empolgada com o projeto para a transmissão do Campeonato Estadual, e a gente vem conversando, e amanhã, a gente assinou o rumo de Campeonato Dia Certo, toda manhã às 10h, a gente está assinando o nosso contrato para a TV Cidade Verde para o projeto de 2021. O presidente, em Teresina, a capital piauiense e até mesmo no interior do estado do Piauí, onde nós temos representantes que dentro do Campeonato Piauiense da Série A, não se fala em outra coisa que o Campeonato Piauiense esse ano promete. É uma vibração a mais que a Federação sente na temporada para 2021, essa expectativa que o torcedor, a imprensa e os dirigentes estão citando para a nossa temporada? Pois é, a gente, eu sinto que a gente cria uma expectativa positiva e boa e saudável quando a gente vê antes da competição a movimentação dos clubes, né? Aí vocês aí começam a cobrir dos clubes, aí você vê o Alves, o Antônio Soutinho, o River, o Flamengo, que está vindo aí com o Sinfoque, dois aqui que vieram da segunda divisão o Tiradentes e o Fluminense que segura o seu presidente em 5 anos nós vamos ver que o primeiro campeonato brasileiro então todos os retratos de julho o Pix então isso cria aquela expectativa sagu e boa e que o campeonato será muito dificuldade e o campeonato ele é bom quando ele tem uma disputa grande e graças a Deus esse presidente que entrou aqui na federação como diretor de futebol todos os anos nas nossas competições internacional a gente só conhece os finalistas das competições nas últimas rodadas e a gente tem certeza que esse ano também por essa expectativa por a movimentação do clube não vai ser de para a vida vai ser um campeonato também é equilibradíssimo dificil e com certeza você vai ganhar por isso se não usar você tem presta e agora o torcedor que vai poder assistir pela internet pelo seu canal por outros canais pelo canal da cidade verde tá certo presidente deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso programa mesa redonda agradecer o seu tempo dispensado aqui para que os nossos torcedores possam conhecer um pouquinho mais da federação e saber dessa parceria fechada com a TV Cidade Verde e lembrando que também no domingo a TV Santos Piauí vai transmitir o jogo Autos e Flamengo é mais uma janela é mais uma oportunidade para o futebol piauense estar na casa do torcedor piauense boa noite muito obrigado presidente eu te agradeço pela terça abraço a todos a todos os torcedores a todos os seus ouvintes e ver para nós que a gente está sempre contente lutando embora sabendo que as dificuldades juntamente com todos os presidentes a gente está lutando com fé em Deus nós ainda vamos ver um abraço boa noite boa noite está aí o bate-papo com o presidente Robert Brau Carcará presidente da Federação de Futebol do Piauí o entusiasmo está lá em cima e é com essa vibração positiva realmente que nós que somos piauenses temos que ver e acreditar no nosso futebol River Flamengo Tiradentes Fluminense Sociedade Esportiva de Picos Parnaíba 4 de Julio e Autos que são os representantes que irão disputar o campeonato piauense na Série A tem que ter todo o apoio do seu torcedor ou que mora em Autos que mora aqui em Teresina o torcedor de Picos que é de Picos mas que mora fora do estado do Piauí enfim o futebol piauense tem que estar em alta mas só depende de você torcedor piauense aonde quer que você esteja você vai poder acompanhar o futebol do Piauí o campeonato Piauí 2021 através da TV Cidade Verde canal aberto e através da TV Santos Piauí claro que você vai acompanhar todos os detalhes aqui você não perde um só detalhe é como se você estivesse dentro de campo com a sua equipe do coração olha G3 Telecom conectando Teresina G3 Estrela quando tem a melhor internet essa que você está nos acompanhando da G3 Telecom e também da Ribeira Eletromóveis agora sim deixa eu falar do Fluminense falar com o professor Vicente Medeiros professor amanhã o Fluminense apresenta o elenco de forma oficial amanhã também uniforme nova logomarca do Fluminense enfim como é que vai ser feito esse trabalho amanhã pela manhã boa noite seja bem-vindo a TV Santos Piauí mais uma vez aqui no nosso Mesa Redonda professor boa noite a todos aí que fazem parte dessa Mesa Redonda a mesa que respeito muito já passei e vai ao vivo sei como como vocês tratam a questão do futebol mas amanhã a gente está fazendo aquilo que a imprensa cobra muito vem cobrando e vem cobrando há muito tempo porque que esse Fluminense divulgou ainda nada né então amanhã é o dia que nessa manhã aqui às oito horas da manhã você está convidado a vir para cá para se juntar ao Fluminense e ver esse Fluminense que estava indo para a primeira divisão time organizado o time já tudo pronto né o Fluminense estava pronto há dez dias da competição todos os atletas no BID tudo arrumado para a gente desculpar esse campeonato que é esse pé de igualdade com os outros representantes que o Fluminense respeita muito mas a gente está indo altamente organizado para disputar a primeira divisão assim como nós fizemos na segunda professor o senhor tem uma uma larga experiência dentro do esporte e claro dentro do futebol profissional mas ainda cria aquele friozinho na barriga aquele frio de como será será que está tudo certo da normalidade enquanto a bola rolar não para aquele frio na barriga meu amigo a gente tem frio na barriga faz tempo né porque a gente está num projeto desse você imagina você há dois anos e meio atrás a gente estava disputando o sub-19 com a expectativa de disputar uma segunda divisão então o Fluminense é desafio a gente aqui é pleitado todo dia pelo doutor João Vicente a ter um desafio a mais no clube e esse desafio chegou mais uma vez que é a disputa da Série A do Campeonato Piauiense então esse frio da barriga não passa não aqui o negócio é todo o tempo esse frio da barriga mas eu espero que o Fluminense respeitando a todos os adversários que nós vamos ter a gente tente fazer um belo campeonato piauiense esse ano qual será qual será o maior desafio do Fluminense no Campeonato Piauiense ou qual é a pergunta melhor é esta qual o maior desafio do Fluminense no futebol profissional bom o desafio que eu vou dizer pra você a gente não entra pensando em se manter num grupo de elite a gente entra pra disputar de igual pra igual com todas as equipes do Campeonato Piauiense futebol a gente sabe que é quem trabalha mais quem é organizado quem se dedica muito quem trabalha direito os frutos virão então nós nos preparamos pra esses frutos vir né continuo dizendo eu respeito a todas as equipes do futebol do Piauí eu não estou aqui falando que o Fluminense é maior que ninguém mais rico que ninguém nada nós somos iguais aos outros mas nós vamos disputar de igual pra igual com as equipes que estão aí hoje no Campeonato Piauí professor há uma cobrança o senhor sente que há uma pressão dentro do Fluminense no Fluminense pela estrutura física e até mesmo financeira que o Fluminense tem há uma pressão ou o senhor vê de forma tranquila ou o senhor tenta separar as coisas não aqui é assim pressão a gente tem que trabalhar mesmo é sobre pressão quem trabalha sem ter a pressão a gente não consegue nada aqui nós temos a pressão e nós temos a questão de uma análise de desempenho dentro da equipe aqui pra você ter uma ideia aqui não tem bicho não tem a gratificação chamado bicho o Flamengo tem gratificação de salário de aumento salarial então nós não temos a questão do bicho nós aumentamos se ele aumentar cem reais de gratificação passa a ser aumento de salário aquilo ali vai pro resto do campeonato pro atleta assim que o Fluminense tá fazendo então há um trabalho específico um trabalho profissional tem um grande treinador técnico Alassi Lemos tem um grande coordenador aí que é o Ronaib tem a sua experiência dentro do Fluminense e tem um cara que é realmente a referência do Fluminense que é o atacante Eduardo tem uma bela de uma história dentro do futebol brasileiro tem uma bela de uma história dentro do futebol da Suíça e também do futebol francês e esse cara não poderia deixar de ser a referência do Flusão do Piauí hein professor? Justamente pra você ver o tanto que a gente preza pela qualidade primeiro jogador que foi contratado em um contrato extenso em um contrato de 5 anos chama-se Eduardo né Eduardo hoje a camisa do Eduardo pra você ter uma ideia que a camisa que ele joga ninguém jogará mais no Fluminense é dele vai ser eterna tá certo? pra você ver o respeito que se tem por um atleta do Piauí por isso é que a nossa base é forte porque a gente trabalha vendo o atleta Piauiense hoje nessa equipe nós temos 11 jogadores feitos na base 11 jogadores de qualidade que estão completando e ajudando já a equipe profissional então eu acho que se trabalhando com respeito se trabalhando com medicação vendo as coisas certas corrigindo alguns erros de percurso nós vamos tentar também ser uma uma das grandes equipes do Piauí olha e o senhor tocou no assunto fundamental e isso eu sempre venho admirando o Fluminense a oportunidade que o senhor dá aos jogadores piauienses invertir a camisa do do Fluminense hoje além do Eduardo o senhor pode já tem como destacar destacar quantos jogadores piauienses estão dentro desse elenco olha hoje nós temos eu não vou falar do Eduardo Eduardo não foi base Eduardo é nosso íncone né mas eu vou falar aqui do do Sebastião que é o nosso coleiro nós temos aqui o William nós temos o Moisés nós temos o Rato nós temos o David nós temos o Camarão nós temos não pode pode falar professor que ele está vazando aqui ó mas pode ficar à vontade então desses atletas aqui que eu estou falando todos já estão já estão com a carteira profissional assinada já são atletas feitos no Fluminense e que já estão inscritos no Fluminense há mais de um ano tá certo que a gente viu o potencial assinarmos as carteiras dos profissionais isso está sendo divulgado hoje pra você pelo respeito que eu tenho pelo trabalho que você faz então Fluminense hoje onze atletas a mais desses que eu citei já estão na categoria profissional já estão sendo usados e planejados pra até o fim do campeonato muitos deles vão estar jogando aí nessa equipe profissional do Fluminense tá certo professor gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso mesa redonda aqui na tv santo piauí amanhã estaremos ao vivo fazendo essa cobertura no complexo joca claudino mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ao torcedor do Fluminense aquele torcedor que estava longe e que tem que se aproximar tem que chegar a equipe tricolor pronto eu quero aqui de antemão lhe agradecer pela oportunidade de estar falando aqui do Fluminense um clube que a gente faz aqui a muitas mãos nossa família aqui a gente tem um trabalho de equipe muito forte mas eu quero aqui de antemão dizer pra torcida do Fluminense dizer aqui pra duas pessoas que devem estar nos ouvindo que é o Julinho e o e o e o o nome do outro meu Deus do céu dois representantes da torcida Flupi que estão nos ouvindo a torcida Flupi que está me ouvindo que foi criada através desse Fluminense apoiando o nosso 19 chegou a hora eu sei que nós estamos numa pandemia mas a gente vai ter aí um site vai ter muitas coisas que vai ser divulgada amanhã não vou antecipar mas amanhã vai ser divulgada muita coisa aqui pelo doutor João Vicente e eles devem acompanhar e nos ajudar mesmo fora dos estádios que a gente sabe a questão dessa pandemia mas está aí o Fluminense foi criado a pedido do do Julinho do Raul do Raulino foi a pedido de toda essa torcida Flupi que foi criada que venha nos ajudar mesmo de longe mandando mensagem pro jogador de incentivo e tal nos cobrando porque a torcida tem que fazer esse papel de cobrar porque nós é que temos que fazer aquilo que a torcida quer Fluminense vive porque respeita a torcida respeita o futebol do Piauí e a gente vai com esse ano todo com a ajuda de toda a torcida e ajuda principalmente da imprensa do Piauí Ô professor professor tem uma pergunta aqui do Bruno Torres ele pergunta o Fluminense vai ter um CT tá perguntando pra mim mas é melhor o senhor mesmo responder a respeito do centro de treinamento do Fluminense vai ter um CT sim vai ter um CT eu vou dizer pra você a gente tá hoje é passando por um processo de cura formador tá certo hoje nós já temos uma parceria aqui com o Joca Claudino que é a nossa sede provisória pra poder né tá sendo nós estamos tendo uma comodata com o Joca Claudino e aqui no Joca Claudino vai ser apresentado já já uma academia de ponta tá certo que já foi contratada comprada deve estar chegando agora dia 27 vai ter um departamento funcionando de fisioterapia com tudo tá certo nós vamos ter um departamento médio funcionando aqui também porque nós atendemos nossos atletas aqui e todo o trabalho de base nós vamos fazer daqui pra sair pra algum lugar mas isso é por enquanto é só a gente ter paciência um pouquinho que as futebol também vai ter a sua sede o seu CT tá certo pra poder de vez a gente chegar onde o futebol do Piauí merece tá certo eu quero aqui até parabenizar a conquista a conquista do Altos aqui ao vivo é importante hoje o Altos ser ajudado pra poder se manter lá numa série C porque é preciso que a gente avance com os outros clubes a gente suba mas se mantenha lá e tente pra outra série porque só assim é que nosso futebol vai voltar a gente ver no Albertão como eu vi no Flamengo né quando eu estive lá a gente vê 30 mil pessoas no Albertão aplaudindo o futebol do Piauí e piauiense tá certo mas é só aguardar um pouquinho que o Fluminense chega lá todo mundo falava assim não sei se você lembra a gente tava um dia no seu programa e me disseram assim isso aí é balela professor isso aí é fogo de palha o Fluminense não vai pra lugar nenhum não sei se você lembra disso lembro, lembro sim então esse fogo de palha ainda pode estar no monturo comendo bem devagarzinho por baixo tá certo muito obrigado professor a gente se encontra amanhã bem cedo lá no Complexo Joca Claudino tô lhe esperando aqui pra gente conversar abraço um abraço tá aí eu conversei com o Vicente Medeiros falando sobre a equipe do Fluminense amanhã tem a apresentação do Flusão como ele disse amanhã cheio de novidades e você vai acompanhar ao vivo aqui através da TV Santos Piauí deixa eu mandar aqui um abraço Edmício Dimi Edmício você viu a entrevista aí do professor Vicente muitos jogadores de base tiveram oportunidade estão com bons salários vertindo a camisa do Fluminense o Benedito a situação tá ligado conosco o Alessandro Santos diz boa noite Cidem manda um alô para a galera do Exército Azulino da do Tubarão do Litoral sábado tem estreia do Tubarão vamos que vamos verdade é contra ele aqui ó né contra a Sociedade Esportiva de Picos que tá caladinho trabalhando forte visando esse jogão aí vamos aqui o Fabrício Bruno Leal tá ligado conosco mandar aqui um alô pra Toque sempre com Parnaíba time grande a torcida do Parnaíba é uma torcida maravilhosa sabe fazer a festa sabe incentivar né o grande Fabrício deixa eu mandar aqui um abraço ao Bruno Torres e o Bruno Torres tá dizendo aqui o seguinte olha Sidney o Fluminense vai ter um CT né foi o que eu perguntei agora aqui pra ele o Chagas Vale lá em União está ligado conosco o Manuel Santos né tá aqui também conosco e o Manuel Santos fogo de palha foi o que disse o grande Manuel Santos aí o Fluminense tá chegando viu Manuel a história tá mudando dentro da equipe do Fluminense do Piauí que amanhã apresenta seu elenco cheio de novidades e amanhã você vai cobrir você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na TV Santos já que nós estaremos fazendo essa cobertura e lembrando mais uma vez a TV Cidade Verde vai transmitir o campeonato piauiense e a TV Santos também e a TV Santos já vai estrear no jogo entre Altos e Flamengo Altos e Flamengo direto da Arena Itacoatiara você vai acompanhar Altos e Flamengo aqui na TV Santos Piauí aqui você não vai perder um só detalhe é como se você sempre estivesse do lado da sua equipe a equipe que você realmente gosta aquela equipe que vai fazer bonito no campeonato piauiense aí o torcedor do Parnaíba hoje participando com muita vontade Porto Gostão de ver Parnaíba uma cidade espetacular e o torcedor como eu disse agora há pouco volta a repetir o torcedor de Parnaíba sabe o torcedor do Parnaíba sabe incentivar sabe ajudar sabe empurrar a equipe do presidente Batista Filho um presidente espetacular que mesmo às vezes sem apoio nunca deixou de fora a equipe do Tubarão e claro que os torcedores do Tubarão estão ali para incentivar dentro ou fora do mar mas estão ali para incentivar a equipe do Parnaíba no campeonato piauíns que também vem em busca de calendário para 2021 2021 a equipe do Tiradentes a equipe do Fluminense a equipe do Tubarão a equipe do Flamengo a equipe tem mais uma deixa eu ver aqui Tiradentes Flamengo vem atrás de Tiradentes Flamengo e Fluminense aí o Parnaíba vem em busca de calendário para 2022 então vamos acompanhar esse calendário para que essas equipes possam fazer uma bela de uma competição deixa eu conversar com o Gilmar Silva deixa eu ver se ele já está ok hoje o Gilmar Silva a expectativa grande amanhã na apresentação do Tiradentes o jogo entre autos e Flamengo passa para a arena Itacoatiar o campeonato piauíns já começou hoje o Gilmar Silva boa noite um abraço filho um abraço a todos na verdade vamos ter jogos importantes no final de semana primeiro seriam três jogos sábado mas agora dois o Parnaíba enfrenta o Picos enfrenta o Picos na verdade um jogo desculpe um jogo no sábado entre Parnaíba e Picos o Flamengo jogaria no sábado à tarde lá em autos mas devido ao peço estado do gramado lá no sábio o Flitão com as fotos que caem no nosso estado o jogo foi transferido para o estado Itacoatiara em Piripiri e domingo à tarde e não em autos e assim em Piripiri até falando sobre Itacoatiara em Piripiri a última vez que os dois se encontraram no estadual ainda no comecinho do ano passado o Flamengo acabou derrotando o Alves lá em Piripiri por dois tentos a um naquela oportunidade o índice do Ilme que hoje não é mais jogador do Flamengo jogador que vem do futebol do Paraná então confirmado a feiração confirmou o jogo passou de sábado à tarde lá do Filipão já com os sábados não tem condições de ter jogo profissional e o jogo será domingo à tarde lá no Itacoatiara em Piripiri o River segue se prepara a nós para atuar na quarta-feira em Picos contra o time do Picoense o jogo iniciado do Balacarejó enquanto que o Fluminense que amanhã de forma oficial se apresenta o seu alego e toda a comissão e o detalhe o Fluminense amanhã o Fluminense do Belchor Fluminense esse clube antigo que passou do 68 profissional do Piauí tinha uma logomarta seja um emblema não é emblema mesmo pode pesquisar tinha um emblema do Fluminense do Rio agora não é uma coisa do estado do Piauí tem aí tem a logomarta e tem Piauí lógico que é esse time do estado do Piauí o Fluminense o Fluminense atua domingo pela manhã em Piripiri contra a equipe do 4 de Juro em Piripiri domingo dois jogos um pela manhã e o outro à tarde também o time autônico lá em Fluminense hoje o time fez um jogo treino com o Sub-19 lá no Lido Monteiro mas eu acredito certamente que os jogadores atenderam o seu pedido e a forma do time atuar na abertura do estadual no domingo time que está aí fazendo contratações mas não vão atuar no final da semana porque estão resolvendo problemas ainda de logística da viagem dos jogadores até a Terejina para mim contratou dois cabeças de área mas não chegaram a captação vai contratar mais mais ela ia de mais um meia para fechar o elenco para a temporada 2020 enfim vamos ter certamente grandes jogos na abertura e também no mês de semana com jogos no 4 de Julho contra o time do Tiradentes o Rio enfrentando o Picos lá no estádio Rio Lundes e também esse time está no gramado do meu cartigado da vida só que os que caíram lá na cidade de Picos agora no comecinho de domingo até agora certo que há uma motivação realmente enorme para o estadual desta temporada com jogos interessantes oito clubes somente dois vão para a final do estadual a exemplo do ano para o jogador pode se mudar em dois anos dois vão para a final e dois irão participar da Série B na próxima temporada não dá para fazer uma análise agora vai acontecer até porque a bola não começou a rolar mas o certo que o time todos eles estão contratando sim para o estadual para a Naíba o Flamengo o próprio Riva o 4 de Julho o Picos enfim há outros o Tiradentes que comecei de forma um pouco tardia mas já está montando o time e os Fluminenses que trabalham há algum tempo já na capital do Piauí mas somente amanhã o Flamengo vai apresentar o seu elenco para o estadual o jogo será domingo pela manhã no estádio Itacoatiari o Flamengo atuando contra o time altoense o jogo será também o que seria sábado lá no Flipão mas devido as faturas que caí estamos caindo no Piauí o Flipão não tem drenagem uma drenagem adequada e fica complicado você jogar no futebol no campo que não tem condições pois a Federação o Alves pediu e a Federação agiu rápido e já marcou o jogo para domingo domingo à tarde lá no estádio Itacoatiari de Flamengo e o time altoense com relação à base os clubes estão trabalhando mas não se sabe se no começo do semestre deve ser um segundo pelo menos uma cartela de base vai acontecer pelo um ou dois irão acontecer nessa temporada fato este que não aconteceu em dois mil e fechidem o Gilmar Silva para o nosso melhor dono de hoje nesta quarta-feira você prossegue daí com mais informação do nosso melhor dono um programa super tradicional um programa realmente que tem uma audiência fantástica que fala a verdade com relação e com motivação subjetiva do Estado o Piauí Silva forte abraço Valeu então obrigado Gilmar Silva pela tua participação Gilmar Silva que está fazendo também trabalho home office assim como nós estamos fazendo e agradecer aqui a você que acompanha sempre o esporte aqui junto conosco na TV Santos Piauí olha deixa eu ver aqui a galera que está conosco aqui o Fabrício Bruno Sidney qual o valor que os clubes vão receber pelas transmissões não foi divulgado não foi divulgado se vai haver valores para essas transmissões mas deve haver acordos com empresas que estão patrocinando as equipes do campeonato piauiense o José Diva Mara da Silva está ligado conosco mandando boa noite Sidney o Saulo ainda vem para o Flamengo olha eu acho que deu uma esfriada em relação ao Saulo vir para a equipe do Flamengo eu estou tentando aqui entrar em contato com o técnico Aníbal Lemos para ele conversar conosco e dar mais detalhes sobre a vinda ou não do goleiro Saulo para a equipe do Flamengo Sidney boa noite qual o valor foi dito aqui a transmissão Fabrício Bruno Léo Souza qual o canal o canal que vai transmitir o campeonato piauiense canal aberto será a TV Cidade Verde a TV Cidade Verde transmite o campeonato piauiense em canal aberto e a TV Sãs Piauí também vai transmitir os jogos do campeonato piauiense aqui você não vai perder detalhe não viu galera aqui você vai acompanhar já no próximo domingo direto da cidade de altos o jogo entre altos e a equipe do Flamengo jogo válido pelo campeonato piauiense de dois mil e vinte um então vamos aguardar para que você possa acompanhar junto com a TV Sãs Piauí o jogo entre a equipe do altos e a equipe do Flamengo ao vivo agora aquela história né ao vivo e com imagens vocês vão acompanhar o jogo aqui direto da TV Sãs Piauí deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o técnico Aníbal Lemos aqui é aquela história estou cobrando escanteio e correndo para cabecear daqui a pouquinho tem Júlio Costa tem Jota Araújo também conversando conosco e trazendo seus comentários suas análises sobre o futebol piauiense tá certo? não está dando certo aqui a conversa com o técnico Aníbal Lemos deixa eu procurar outro outro canal aqui com o Aníbal para falar conosco e falar sobre o futebol piauiense como ele costuma trazer todos os detalhes do nosso futebol o técnico Aníbal Lemos né que ele hoje teve um match treino no estádio Lindolfo Monteiro aonde a equipe do Flamengo jogou contra o sub-19 como eu disse agora a pouco o que me interessa o que me interessou claro e vai interessar será o placar da equipe do Flamengo em relação ao amistoso contra a categoria de base o que vai servir mesmo é para que o técnico Aníbal Lemos ele possa realmente analisar os seus jogadores e começar a formar uma equipe titular para encarar a equipe do do Autos no próximo no próximo domingo lá na cidade de Piripiri né eu estou tentando aqui conversar com o técnico Aníbal Lemos deixa eu ver se ele atende aqui para que a gente possa falar e fazer a pergunta que o Tocs do quis agora há pouco sobre o jogador Saulo se ele vem ou não para a equipe do Flamengo ainda eu acho que deu uma esfriada em relação ao goleiro Saulo para vir vestir a camisa do Flamengo no campeonato piauiense de dois mil e vinte e um Saulo tem uma larga experiência né jogou no esporte do Recife jogou no moto está disputando o campeonato Goiânia e agora pode vir a vestir a camisa do Flamengo certinho que até o momento ninguém tocou nesse assunto sobre o jogador Saulo da equipe para vir vestir a camisa do Flamengo não deu certo aqui né a ligação com o técnico Aníbal Lemos então deixa eu aqui falar com o nosso comentarista Júlio Costa que vai falar conosco e falar sobre a equipe do Flamengo que vai estrear na cidade de Altos na cidade de Piripiri contra a equipe do Altos e dar mais detalhes sobre o nosso futebol a sua expectativa para o campeonato piauiense Júlio Costa que é o nosso comentarista e que esse ano também vai estar narrando jogos na temporada de dois mil e vinte e um Saulo amanhã Júlio amanhã tem a apresentação do Fluminense a federação tirou o jogo do Altos da cidade de Altos para a cidade de Piripiri e a pedida da direção da equipe altoense enfim o campeonato piauiense já começou e já começou movimentado em Júlio boa noite Boa noite a todos que nos acompanham pela mesa redonda de nenhum problema que já era meio que esperado pela gente até o presidente Robert Brau Carcará já falou que previa esse 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 empecilho por conta que o gramado Felipão sempre teve esse problema por conta de drenagens então e no começo do ano sempre a gente tem aquelas chuvas que castigam a nossa capital então já esperado mas que foi resolvido de forma até rápida pela federação e pelos clubes então o jogo transferido para o estádio Itacoatiara 5 e 45 no domingo e falando em relação ao campeonato Felipão hoje foi um dia recheado para os clubes os clubes começaram a importar com as equipes o Flamengo como você já bem fez um amistoso contra a equipe Sub-19 venceu por 8x1 o placar elástico e até uma boa atuação no rubro negro o técnico Aníbal Lemos começou o amistoso com o time base já um time que parece que vai começar com esse time para domingo mas vai ter uma certa dor de cabeça começou com Tom Barato na lateral direita Gustavo Aldalho na zaga e na esquerda Toninho Valito Valdir no meio Marciano e Fábio Júnior no ataque mas no segundo tempo entrou Levi e Ronda que são a dupla de ataques até então reserva podemos dizer assim da equipe do Flamengo e convenceu Ronda fez 3 gols e o Levi também fez 2 gols para a equipe rubro-negra já o Fluminense também fez um amistoso hoje contra a equipe sub-20 venceu por 7x1 os gols foram do Marc do Camarão dois gols do Leicinho Vidal e o Eduardo deixou a sua marca no amistoso contra a equipe sub-20 do Fluminense que se apresenta amanhã às 8 horas da manhã no complexo Jorge Claudino e também o Tiradentes que era uma dúvida até então a gente não tinha muitas informações começou a treinar hoje fez um treino hoje treino com bola e já começa a esboçar o time titular o time titular com Neto Pitombeira ex-Piauí Sport Club Benilson Fred lateral esquerdo ex-Flamengo Eric Eric volante ex-Timon e é o ex-Flamengo também Lucas Beleza então Júlio então vamos aguardar agora a abertura do Campeonato Piauense de forma oficial tem uma TV aberta que vai transmitir que é a TV Cidade Verde e claro a TV Santos confirmada também nas transmissões do Campeonato Piauense Júlio é sempre bom a gente ter um canal de televisão aberto ainda mais com a TV Cidade Verde que vai transmitir o jogo já foi anunciado que a transmissão a estreia do campeonato vai ser transmitida o jogo lá no litoral entre Parnaíba e Picos vai ser transmitido pela TV Cidade Verde e no domingo você pode acompanhar pela TV Santos Piauí um canal que sempre apoia o futebol piauiense nos piores momentos a TV Santos está lá naquela frase que a gente costuma falar contra tudo e contra todos a TV Santos está lá vai fazer a cobertura do Campeonato Piauiente e desse jogo um jogo mais esperado da rodada entre Autos e Picos Flamengo beleza então Júlio muito obrigado e até amanhã meu irmão até amanhã obrigado boa noite a todos está aí o bate-papo com o nosso comentarista Júlio Costa trazendo a sua análise sobre o futebol piauí você já deu uma panorâmica completa aí dos amistosos que aconteceram hoje eu costumo falar não é nem amistosos dos match treinos que aconteceram hoje com as equipes que irão disputar o campeonato piauiense de 2021 Flamengo esteve em campo Fluminense esteve em campo Tiradentes já tem uma base aí o técnico Taço Rosa está trabalhando olha se o cara tem Rosa no sobrenome o cara é fera e sem contar que o Taço é da família foi um grande jogador e agora passa a ser também um grande técnico de futebol o meu primo Taço que hoje está trabalhando junto a equipe do Tiradentes de volta a elite do futebol piauiense o campeonato piauiense já começou Jota começou de forma movimentada anunciaram a televisão Cidade Verde que vai transmitir TV Santos Piauí também confirmada nas transmissões enfim já começou o campeonato piauiense 2021 boa noite Jota boa noite filho e boa noite para você um abraço para a galera que está ligada no mês da Redonda uma ótima quarta-feira de frisas para todo mundo agora o ano começa depois do carnaval embora não tenha sido para muitos embora muita gente ainda tenha desrespeitado isolamento social mas o ano só começa na quarta-feira de frisas e começa com a expectativa ainda maior pela agenda pelo fato de o campeonato piauiense no próximo sábado começar um confronto logo de que vai ter Parnaíba e Ficos o duelo de Dojair Ferreira contra Adão e Soares o que chama atenção também filho não sei se vai concordar comigo eu vou deixar até a gente vai discutir isso amanhã na sexta e no domingo também apresentando o jogo do Flamengo contra o Alves o que eu acho que é o inexistente destacado nessa temporada com algumas peculiaridades principalmente no que se refere a centroavantes acima dos 30 anos de idade ou seja os alunos mais experientes mais cascudos eu me refiro ao Betinho ao Manuel no Alves me refiro ao Eduardo no Flamengo me refiro ao Rafael Freitas no Picos o Joelson no Parnaíba me refiro também ao Ronda no Flamengo garoto que precisa ser observado que pode dar a linha do torcedor romano-negro ou seja as equipes estão investindo em alguns jogadores mais experientes para o ataque para dar aquela segurança para o comando da defesa do meio campo para chamar essa vingança mas hoje merecem jogadores da base que aparecem caso do Salvinho do Fluminense caso também do Biel do Giradentes caso também do Edinaldo do 4 de junho do Maicon e que a expectativa só aumenta-se a cada dia a cada minuto que passa para sábado chegar eu digo em tudo de brincadeira quando a gente fala em paredão e big brother o governo começa sábado porque parece a união então até 30 de maio vamos conhecer quem vai ser campeão a união ou seja cada jogo é uma decisão impositiva de brincadeira cada jogo é um paredão que vencer está imune e que perder se complica no campeonato tá certo Jato e o torcedor claro hoje não só o torcedor falei agora há pouco isso com o Roberto Brau Carcará o torcedor a crônica esportiva e os dirigentes e principalmente os jogadores hoje vive aquela expectativa o Vitor Ranieri está dizendo que o campeonato Piauí em 2021 será um dos mais disputados tudo indica que será mesmo eu vejo por esse lado também até por pessoas que não tem costume de falar em campeonato Piauí até surpreende até em algumas artérias da capital vou usar até o termo do nosso Gilmar Silva que a gente passa e aí como é que está aí eu estou acompanhando o meu ganhador como é que está o campeonato tem essa expectativa isso é legal isso é legal de se acompanhar de se falar também essa expectativa que a cada dia só aumenta e olha eu confesso a você é um campeonato imprevisível é um campeonato em que quem construir gordura o que é construir gordura? fazer logo uma margem de pontos poder construir solidificar sua participação na primeira fase tem meio caminhão andado para chegar a decisão e quem perder ponto muitos pontos podem se complicar na tábua de classificação é aquela história é matar um milhão por dia cada jogo é uma final na central do BID Flamengo 4 de julho e Parnaíba tiveram jogadores integralizados o Parnaíba regularizou quatro atletas o goleiro Antônio João o volante Alberto o meia Nahuel Cisneros e o atacante Fabinho o 4 de julho regularizou três jogadores o goleiro Thiago França o volante Esdras e o atacante Ted Love ou seja do 4 de julho já estão quase 20 jogadores regularizados no BID da CBF e o Flamengo regularizou os três primeiros o zagueiro o Aldalho o lateral esquerdo o Toninho Bahia e o atacante Honda esses já estão regularizados no boletite informativo da área da CBF o amistoso do Iver por conta da escuta cancelada por conta do tempo que está aí na capital e somente o último jogo do gado estava no contra a seleção de Buriti no seteiro em Lunes às quatro da tarde e amanhã sai os quartetos já de tragem tanto para o jogo do 4 de julho contra o Fluminense como do Parraíba contra a Seque assim como também para o jogo do Alphurs contra o Flamengo vale então muito obrigado Jota amanhã temos mais informações do esporte do futebol piauí e se falando tudo sobre a apresentação do Fluminense que acontece às oito horas da manhã e estaremos ao vivo aqui na TV Santos Piauí fazendo essa cobertura amanhã é fraco cheio meu amigo amanhã a apresentação e o mesmo é fraco cheio para o torcedor acompanhar Show de bola valeu tá aí o bate-papo com Jota Araújo trazendo seus comentários e falando também das novidades do esporte do futebol piauí deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço especial meu amigo Carlos Alberto em São Paulo tá ligado conosco né e sempre incentivando o futebol piauí o Raul Stênio Cavalcante diz o seguinte olha boa noite Cine Santos ótima discussão sobre o nosso futebol parabéns pelo programa obrigadão nós fazemos os programas tá certo nós fazemos aqui o programa eu, você todo mundo aqui não tem erro nós somos uma equipe nós da TV Santos e vocês telespectadores torcedores do futebol piauiense Carlos Alberto disse que o bicho vai pegar em Campo Maior olha tá vindo forte aí as equipes de Campo Maior estão se movimentando aí pra retornarem ao futebol profissional deixa eu mandar aqui um abraço especial a minha esposa Edneide Pires que está me produzindo estou em casa aqui home office fazendo esse trabalho com essa internet espetacular da G3 Telecom e com os equipamentos elétricos aqui da Ribeiro Eletromóveis da Multifísio Clínica de Fisioterapia da Porco e Companhia o melhor porco da cidade da Fagulhas nessa churrascaria onde tem um leitão mais gostoso da cidade recomendo você ir lá na Fagulhas tem no aeroporto e tem aqui na Zona Sul próximo no clube da Chesf lá é espetacular tá certo e também da Vivo Med das Drogarias Barbosa sempre incentivando o esporte futebol futebol piauíense lá sua saúde em primeiro lugar refrigaz refrigeração e remaf deixa eu ver quem está mais conosco aqui o grande Vitor Ranieri o Antônio Pitombeira boa noite Zé Santos boa noite galera deixa eu falar pra vocês daqui a pouquinho o nosso programa vai estar na íntegra também no YouTube da TV Santos Piauí se você ainda não fez a sua inscrição no YouTube da TV Santos Piauí faça fala lá se inscrevam que é melhor para o futebol piauiense porque alguns programas serão feitos somente no YouTube assim como algumas transmissões do campeonato piauiense serão feitas também no YouTube da TV Santos Piauí e o nosso programa também daqui a pouquinho será postado também no nosso site tvsantospiauí.com.br acompanhe nosso site acompanhe nosso YouTube peça para os amigos para os parentes se inscreverem porque aqui nós falamos com o maior orgulho e com o maior prazer do esporte e do futebol piauiense em geral amanhã estaremos cedinho oito horas da manhã já ao vivo direto do complexo Joca Claudino trazendo todas as novidades da apresentação da equipe do Fluminense e a boa notícia do dia de hoje é que a TV Santos Piauí vai transmitir também o campeonato piauiense de dois mil e vinte e um iremos transmitir o jogo a Autos e Flamengo para abrir a temporada de dois mil e vinte e um mandando aqui um abraço especial Wesley Fernandes lá em Fortaleza jogou aqui no futebol do Piauí tem sua história também e sempre está ligado conosco portanto gente olha a nossa produção já deu aqui o sinal que tempo esgotado e o nosso mesa redonda de hoje vai ficando por aqui a apresentação de Sidney Santos Júlio Costa J. Araújo e Gilmar Silva com engenharia técnica de Charlson Luiz produção de o Dinei de Pires estamos a vivos trabalhando em home office amanhã a gente volta cedinho oito horas da manhã já estaremos ao vivo direto do complexo Joca Claudino e eu espero por você galera valeu um abraço a todos tchau tchau valeu galera oito horas da manhã oito horas da manhã oito horas da manhã e agora a manhã mil JJ